Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas AP e a lista de hoje é sobre 5 aplicativos para melhorar e customizar as suas fotos que você posta no Facebook, no Instagram e em outros lugares. Eu sei que vocês adoram postar foto de comida ou foto de cachorro na rede social, mas às vezes é bom dar uma retocada na foto, não é mesmo? E é aí que você pode usar alguns dos recursos oferecidos pelo Square Red, o primeiro app da lista. Uma foto tirada no iPhone 5 possui uma proporção de 4x3, só que o Instagram usa proporção de 1x1, famoso quadrado. E quando você tenta fazer o upload dessa foto widescreen no Instagram, ela é coropada. Com o Square Red você consegue deixar a foto inteira dentro do espaço usado pela rede social. Basta tirar uma foto ou fazer o upload direto do rolo da câmera. Depois, o app te oferece várias opções, uma delas é essa aqui, que faz exatamente isso. Sem contar que você consegue escolher a cor do fundo da foto. Já o segundo app da lista tem uma proposta bastante interessante, que é recortar um elemento do restante da foto. É o Popagraph. É bem simples de usar, basta selecionar uma foto e traçar uma máscara com um dedo por cima do elemento desejado. Depois disso, você consegue escolher um filtro de imagem para o que é destacado e também para o fundo. A versão gratuita oferece apenas 5 filtros. Para liberar todas as outras opções, basta comprar um pacote que custa 3 dólares. E para quem curte aqueles efeitos espelhados, tipo esse aqui, o terceiro app da lista faz exatamente isso. É o Mirrorgram. Basta abrir o app e clicar no M, que oferece 4 opções de espelhamento. Depois de tirar a sua foto, você pode adicionar um filtro. Também é possível comprar outros recursos dentro do aplicativo. O penúltimo app da lista é o Afterlight, um daqueles aplicativos tudo em um que oferecem vários recursos e filtros, viu? Ele oferece diversas opções de tratamento de foto, como brilho, contraste e saturação. 40 opções de filtros, texturas e bordas de vários tipos. Depois de todo esse tempo editando a sua foto, você pode escolher o tamanho e compartilhar. E por fim, o quinto app da lista permite a criação de montagens de fotos, é o Grid Lens. É claro que esse app não poderia ficar de fora da lista. Você pode escolher vários tipos de grades e até mesmo criar uma própria. É possível tirar as fotos diretamente do aplicativo ou selecionar do rolo da câmera. O app também oferece alguns filtros, e tudo isso por 1 dólar. E essa foi a lista com 5 aplicativos para customizar as suas fotos. Gostaram? Faltou algum aplicativo? Comentem aqui embaixo. E eu gostaria de agradecer a essas pessoas que sugeriram o tema da semana. Continuem mandando sugestões e se inscrevam no nosso canal. Bom, eu sou o Lucas, a pé e vou ficando por aqui. Um beijo, um Kenji... Não... Opa! Um Kenji... Aí, beleza. Até a próxima! Falou, Brasil! Falou! Eu machuquei alguém aí? Tá tudo bem, galera? Pô, que gelap... Ô Kenji, sua mãe também, viu?